Qual que é a primeira coisa que seu pai fala quando você compra uma moto, velho? Você vai arrumar a ideia de cabeça, hein? Mas deixa eu passar raiva com a porra do trem! Tá ligado? Que saco! Deixa eu morrer de ódio! Deixa eu morrer um pouco de velho de raiva! Mas aí que tá o problema? Se eu tivesse escutado, eu não teria comprado uma TT, velho. Passado raiva com ela na época. Mas... É fora da experiência da vida. Não fala nada, velho. Não, a experiência do Brasileiro Médio. É igual aquele tribunal que falou que não, não. Tem que entender que você ficou preso por 20 anos. É uma fatalidade. Mas é uma fatalidade da vida. É, e tudo bem. Pode viver agora os outros 15 que sobraram. É. Obrigado? Cara, eu gostaria que isso fosse uma piada, cara. Eu realmente gostaria que isso fosse uma piada. Mas é o Bostil, meu amigo. É o Bostil. Aí você teria que me perguntar que se eu não fosse a TT, onde você estaria hoje? Não! A única coisa que me consola a minha TT é porque ela tava andando e eu não troquei ela na XL Menacia. Não, o que foi engraçado é que o cara foi poder... Desculpa, não sei a sacanagem que você fez com nós. Ô, tem gente atrás, tem gente na frente. Mas tamo lascado, cês tá ligado, né? Eu quero o Shield, quero o Shield, quero o Shield. Tô sentindo. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Não! E aí